Bom, pessoal, vamos lá. Vamos questionando aí que falou um pouquinho sobre o módulo 47, função logarítmica. Então, olha só. Aí no quadrinho temos um resumo gráfico. Nós vimos no módulo anterior que a função logarítmica, né? O gráfico pode ser crescente ou ele pode ser decrescente, correto? Beleza. Então, vamos lá. Se a base for maior do que 1, a função é crescente. Então, está aqui o gráfico de uma função logarítmica crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, está ali o gráfico de uma função logarítmica decrescente. Lembrando que essa base, galera, tem que ser obrigatoriamente maior que 0 e diferente de 1, para que o logaritmo exista, correto? Pessoal, temos aqui logo abaixo, em live, uma outra observação bastante interessante sobre a função logarítmica. Então, o gráfico de baixo representa a função crescente, correto? Repare que quanto maior a base, né? Olha, base 1,5, base 2, base 3. Quanto maior a base numa função logarítmica crescente, mais perto do eixo x a curva fica, né? Se horizontalizando, tá? Tendendo a ficar horizontal. E numa função decrescente, que é o caso da de cima, quanto menor a base, mais próximo do eixo x. Repare, ali eu tenho a base 1 terço. 1 terço é menor do que 1 meio, que é menor do que 2 terços. Então, na função crescente, quanto maior a base, mais próxima ao eixo x. Na função decrescente, quanto menor a base, mais próxima do eixo x está a curva. Bom, pessoal, o nosso material didático traz uma contextualização muito boa para logaritmos, que é o caso dos terremotos. Você sabia que os terremotos, a intensidade dos terremotos, a sonoridade dos terremotos, elas são medidas utilizando logaritmos? Pois é. É um texto que vale a pena dar uma lida, tá? Eu vou verificar aqui com vocês, ó. É do capítulo 14, né? Ele está lá na página número 36, tá? Então, é um texto que vale a pena ser lido por vocês. Tá bom? É bastante interessante. E ele mostra, justamente, a escala Richter, né? Muito famosa, você está sempre escutando na televisão. Ela é muito utilizada com aplicações de logaritmo. Olha ali embaixo, ó. Você consegue ver aqui, ó. Olha lá. Um log jogado ali, né? Não vou dar spoiler para vocês. Dá uma lidazinha, né? Fala sobre a intensidade do terremoto. E aí, ó. Ele continua trabalhando ali, né? Com o terremoto. Olha a tabelinha de valores também, que são utilizados, né? Justamente nos cálculos para a gente trabalhar com essas escala. Agora, turma. Vamos agora ver algumas aplicações práticas, tá? Esse módulo 47 é um módulo bem curtinho, tá? A teoria é muito pequena. Mas é mais uma aplicação. Tudo que a gente viu de logaritmo até agora, né? Propriedades, exposição gráfica, crescimento, decrescimento, domínio da função logarítmica. Agora, a gente vai ser um pouquinho mais aplicada. Então, a nossa função agora é justamente catar alguns exemplos para a gente verificar essas aplicações. Vamos comigo? Oi, pessoal. Na nossa telinha aí, temos a questão da PUC do Rio Grande do Sul, tá? Lá esquerda. Então, ele conta uma historinha, né? Não é bem propriamente uma aplicação de uma função logarítmica. Ele só faz referência à função logarítmica para a gente resolver. Então, existem questões que são pautadas nisso. Ele faz uma referência a uma função logarítmica, mas ele quer que você trabalhe com o logaritmo, resolva uma equação e assim por diante. Veja só o que está acontecendo nessa questão, turma. Ele fala lá que na sala de leitura de áreas de ciência e tecnologia, enquanto disponíveis para leitura X, revistas nacionais e Y, revistas estrangeiras, matemáticos, observa. O número X é o zero da função e o número Y é o valor do produto tal. Então, assim, essas funções, essa função aí, né? Não quer dizer nada. É meramente uma função, né? Então, não existe um contexto atrás dessa função. O que ela representa, essa função? Não sabemos. Então, ele quer apenas que você efetue o cálculo do zero da função. Então, para encontrar o zero da função, eu vou pegar essa função aqui, e vou igual a zero. Então, repare que isso já foi feito logo aqui abaixo. Não precisamos fazer. Olha lá. A nossa função f de X igual a zero. Ali, a função igual a zero. Então, resolvendo essa questãozinha, naturalmente, ali, o sai que o X vale exatamente 3. Beleza? E aí, a gente pode partir para o próximo, né? Porque os números de revistas de matemática disponíveis na sala de leitura é e quer saber quantas revistas estão disponíveis. Então, o número Y... É, X é o zero da função e Y é o valor do produto. Então, eu preciso saber, né? O resultado de um, o resultado de outro. Então, ali, eu já tenho 3, né? Agora, eu preciso achar aquele produto. E aquele produto está representado logo aqui abaixo, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou trocar aqui a cor da minha tinta. Então, ó. Eu tenho esse produto aqui para resolver. Beleza? Aí, você repara que o primeiro logaritmo tem base 1 meio e o segundo logaritmo tem base 4. Então, esse produto fica inviável para a gente fazer. Então, o que a gente precisa optar? Perfeito? Uma mudança de base. Então, o autor aqui, ele resolveu passar ambos para a base 2. Tá certo? Então, ele foi trabalhar na base 2. Então, o logaritmo de 8 na base 2 dividido pelo logaritmo de 1 meio na base 2. Ele fez aquela mudança de base ali, certo? Do lado esquerdo, né? Ele passou para a base 2. E aí, no princípio, ele repetiu ali, né? O logaritmo de base 4 de logaritmo de 1 quarto. Ele botou 4 elevado a menos 1 ao quadrado. E aí, é tranquilo, né, gente? Esses logaritmos aí são fáceis de fazer, tá? Nessa altura das nossas aulas ainda está mais tranquilo para vocês. E teremos aí que o y vale 6. Então, 6 com 3, 9. Opção letra E. Fica sendo a nossa resposta. Aqui do lado, também não é uma aplicação propriamente de logaritmo, né? A gente dá o gráfico de uma função logarítmica, né? Na base, se eu não me lembro, aqui é 1k, né? Isso. Logo de x na base k. Então, quando você olha com esse gráfico, isso é o gráfico que representa uma função crescente ou decrescente? Perfeito. Decrescente. O gráfico está descendo. E se o gráfico é decrescente, o valor de k tem que ser algo entre 0 e 1. Então, vamos observar nessas condições. a gente pode afirmar que k está entre 0 e 1 com a opção letra B de bacana. Beleza? Então, está ali. Alternativa correta. Letra B de bacana. Bom, pessoal. Vamos seguir, então, para mais um exemplo aí. A questão número 12 da ESPM. Então, certo tipo de planta tem seu crescimento aproximado pela função H de x. Justamente igual ao log de x mais 1 da base 3. em que x é o número de dias após a germinação e H de x é a altura da planta em centímetros. Isso é que a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Observa. Assim, podemos dizer que a altura da planta, ou seja, ele quer saber quanto vale a H após 2 anos da germinação. Será de aproximadamente, gente. veja bem, quando você pensa em ano, um ano são 365 dias. Cuidado. O ano comercial são 360. Mas a gente vai pensar em 365 dias. Quando você joga o x ali, quando ele fala após 2 anos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 365 dias e vamos multiplicar por 2. isso aí vai dar 730. Beleza? Vou até fazer a calculadora aqui. 365 multiplicado por 2. Deu exatamente 730. Somado com aquele 1zinho, vai virar 731. Então, a nossa tarefa para encontrar a altura vai ser justamente calcular o log de 731 na base 3. Será que você se pergunta? Poxa, será que o 731 é uma potência de 3? Não é. A potência de 3 mais próxima do 731 é o 729. Ou seja, é quase o 729. Não é isso? O 731 está muito perto. Mas, turma, olha a palavrinha mágica que eu gosto muito. Aproximadamente. Se é aproximadamente, considere 729. Se eu só quiser saber 729, qual é a potência de 3? Vamos no dedo. 3 vezes 3, 9. vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Vezes 3, 729. Então, altura de 6 centímetros. Opção, letra C. Perfeito, pessoal? Bom, no módulo temos outras questõezinhas para fazer. Observa, faça com calma as questões. Então, vamos ver mais uma? Turma, nota que ele é questão 9 ali. Supondo que necessitar o número de habitantes de uma determinada cidade no ano X é estimado pela função. Caramba, que função feia, né, gente? H de X igual a 5 mil mais log. Nossa! Pode-se afirmar que o número estimado de habitantes dessa cidade será 6.600 no ano D? Ele quer saber em qual ano isso vai acontecer. Está certo? Então, ele falou que é no ano X. Então, estou procurando o valor de X. E a quantidade de habitantes 6.600. Então, vou começar chamando aquele H ali de justamente 6.600. Então, prontamente, você pega aquele 5 mil e joga para o lado de lá. Vai ficar 1.600 6.600 é igual ao log na base 2 daquela brincadeira feiona ali. Correto? Pois então, gente, vai com calma. Tá? Eu estou observando ali, um detalhezinho, aquela potência ali tem um elevado a 1. Tá? Então, assim, fica atento para aquele 1 ali. talvez não seja um. Talvez seja um outro número. Tá? Um algo parecido com isso. Vou deixar para vocês de presente. Tá? Discutam. Debatam essa questão entre vocês. Tá certo? Vamos correr atrás dos nossos sonhos.